E ali tem alguma coisa que você ia falar ali desse tarô ali, né? Ah, deixa eu falar da água, então. Ah, fala, claro. A água, eu já vi que vocês têm aqui também umas coisas parecidas, mas tem uns copos de caveira ali colorido, que fica ali. Que é a importância de você usar água colorida. Que seria a magia da água, que é o elemental. São o fogo, terra e água. Águas são as ondinas. Ondinas. E também, mesma coisa, evocar coisas na água. A gente, sempre que vai beber água, abençoar a água. Quando você abençoa a água, fica prachada. Que é uma água, um água alimento divino. É ter esse costume de tomar os banhos de ervas. E o banho de erva, eu falo a mesma coisa. Usa as ervas mais fortes. Você faz a de São Jorge, Guiné, Comigo Ninguém Pode, Arruda, Lecrim, Sálvia. Ah, Otávio, na dúvida, qual que você sugere? Alecrim. Na minha opinião, alecrim é para limpeza. E, por exemplo, eu gosto muito de tomar banho de erva na mudança da lua, que é um horário muito mágico. Aí a gente procura na internet o horário de cada mudança da lua. E aí, nesse dia, você ferve a água, joga do pescoço para baixo, que esses chakras não têm elementos, só esses de baixo. E você começa um novo ciclo. É como se você não levasse o ciclo, como, por exemplo, o Joel Aleixo estava falando agora da época de Saturno. A gente tem, então, que tirar o ano que passou e entrar nesse novo ano sem as energias do ano que passou. E a mesma coisa da lua. Mudou a lua, toma um banho de erva do pescoço para baixo, dessas ervas poderosas. E prepara alguns copos. Esse copo é um copo violeta, também trouxe para vocês, que é de espiritualidade. É uma lâmpada, né? Achei bonitinho. Então, você põe água e, quando você bebe, você fala elemental da água ou decreta. Da água, você pede. Do fogo, você manda. Da água, você pede. É. Do fogo, você manda. Cadê? Ué, como é que é? Abre aí. Porque a água, você, quando vai tomar banho, esses dias quase que eu morro afogado, que eu fui andar de caiaque sem colete e não vi que tinha umas ondas enormes, você tem que respeitar a água. Às vezes vai. Ter essa energia, né, de sentir a água como algo positivo. Que legal. Que legal, que bonita. Um copo-lâmpada. É. Roxo. Tem pessoas que usam um copo de cada cor. Então, na segunda, você toma água amarela, na terça, vermelha. Isso tanto faz a água e o dia. Na quarta, uma água de cristal, que é o copo de cristal translúcido. Tem o copo marrom, tem o copo laranja. Pode usar as cores do arco-íris, dos chakras. E você, uma vez por semana, toma esse copo para mudar a tua energia também. Quer dizer, tudo que eu estou ensinando é para mudar a energia. E o legal é usar tudo de uma vez. Terra, fogo, ar e água. Então, a partir dessa entrevista, que eles me trouxeram aqui com muito... Que agradeço muito. Você começa a trazer magia para a tua casa. Ora, agora eu vou começar a escolher o perfume. Agora eu vou começar a usar pirâmide. Agora eu vou começar... Até o shampoo, ver que perfume tem no meu shampoo. Se é um perfume que tira energia ou que dá. O que tira normalmente essas coisas. Jasmin, rosa, lavanda, que é muito calmante. E eu vou sendo uma pessoa mágica de trazer esses elementos para a vida. Fantástico, muito legal. Muito bom.